Se você é iniciante no mundo dos cartões de crédito, não se preocupe, comece com o básico, não tem erro, tá? Sempre faça o básico, básico do básico do básico que vai dar certo. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês opções, várias opções, 5, 6, 7, 8 opções de cartões bons para você começar. Você que está iniciando a sua jornada hoje no mundo dos cartões e quer acumular milhas, esse vídeo é para você, tá bom? Show! E para quem quiser adquirir um cartão fácil, vem no meu WhatsApp, meu WhatsApp é esse que estou corretor porto seguro, você pode conversar comigo e a gente pode estar fazendo um desses cartões de crédito aqui para vocês, tá bom? Então chama no WhatsApp aí que eu posso fazer para vocês e tem o nosso site, manda-nos.com, que o link está aí, que você pode escolher a melhor opção para você. Bom, gente, se você completou 18 a 19 e não tem cartão ainda, não adianta você querer ir diretamente para um black, dificilmente vai ser aprovada, não sei se você tem muito dinheiro, certo? Olha só, não adianta você querer um cartão black, é mais fácil você iniciar a vida com um cartão colorido, que não tem problema nenhum. Eu comecei com o cartão do Banco do Brasil, certo? universitário na época, depois do Nubank e o meu cartão que eu fui ter benefício foi um do Cicobi, que pontuava 1,1 ponto por dólar gasto, que era sem anuidade, tá? Então até eu entender sobre cartões de crédito. Cara, é o seguinte, né? Vamos lá, primeira coisa, você vai começar agora com cartões, você tem que entender como que funciona o cartão. O limite que tem no cartão de crédito é do banco, até aí você já sabe, certo? É dividida da seguinte forma, quando você usa o crédito, o lojista não recebe o valor total. Vamos supor que seria uma compra de 100 reais. Dessas compras de 100 reais, o lojista vai receber 97 reais na maioria dos casos. Vou pegar uma maquininha aqui para mostrar para vocês, né? Eu vou ficar devendo aqui a maquininha. Então vamos lá, de 100 reais. 1% fica para a maquininha, 1% para o banco e 1% geralmente para a bandeira. Geralmente, tá? Mas tem negociações que a Mastercard fica com 0,5%, a maquininha fica com 1,5% e o banco fica com 1,5%. Totalizando uns 3,5% de juros aí, tá bom? Então, depende muito de cada maquininha. Mas no geral é esse, cada um tem sua bocada. E quem lucra mais com isso? Geralmente a maquininha e os bancos. Para incentivar o uso do cartão de crédito, para incentivar aí, os bancos, eles oferecem pontos, milhas, cashback. Então ele pega uma parte desse lucro e lança para você como pontos. Então, hoje nós temos cartões que pontuam, por exemplo, aqui 2,2% por dólar gasto, 1 ponto, 1% de cashback, 2,5%. Então, nós temos aí vários tipos de pontuação que varia de 1 ponto, meio ponto e por aí vai, né? Vamos lá, um cartão que oferece 1% de cashback, então 0,5%. Ele fala assim, olha, você gastou 100 reais, você vai ganhar 50 centavos de volta, você vai ganhar 5 reais, você vai ganhar 2 reais, varia muito aí de cada pessoa, certo? Maravilha aí, beleza? Então é isso que vocês têm que entender sobre o uso do cartão de cashback. Se você paga a fatura e o banco lucra em cima disso. Se você paga a fatura atrasado, é um desperdício na sua vida, você se fode. Desculpa a palavra, mas literalmente você se foge aí quando você faz esse tipo de lançamento, tá? Quando você não paga a fatura, você vai pagar 17, 18% de juros. Então, o banco, ele lucra nessa parte, tá bom? Aí vem os bancos sem anuidade, né? Como o Banco Inter, o Cartão Click, diversos cartões de crédito que te oferecem o cartão sem anuidade. Por quê? O banco, ele vai ficar exclusivamente com esse lucro, com as taxas das maquininhas. Então, geralmente, cartões sem anuidade não te cobram nada, mas não te dão nada. Mas, tem cartões de crédito que têm anuidade ainda. Anuidade é uma parte do banco lucrar. Então, o banco, ele lucra quando você atrasa a fatura, quando você passa no crédito e também quando você adquire um cartão, ele tem anuidade, tá bom? Quanto mais você gasta, mais lucro o banco tem, certo? Então, explicado aí sobre cartões. Quando você vai começar, gente, para você entender como que funciona o parcelamento, o cartão pode ser um aliado, mas também pode ser um veneno na sua vida, certo? Você tem diversos cartões de crédito. Os melhores para começar são Nubank, Digi, eu vou deixar os convites aqui na descrição do vídeo. Novo Card, tá? Click do Itaú, Pão de Açúcar Internacional. Por que esses cartões são bons para começar? Primeiro, o app é fácil, é zero anuidade. Você entende como é que funcionam os cartões de crédito. Então, esses cartões são os melhores. Eu não recomendo você ir de cara, né? Um cartão que tem anuidade, até você começar a saber como é que isenta anuidade, acaba complicando. Então, começa no básico, crie relacionamento com o banco, depois de três, quatro, cinco meses, você avança, você passa para um outro cartão de crédito, tá bom? Então, sempre quando for começar, comece no básico. Seis meses depois, você já pega um cartão ali que isenta anuidade, com mil reais de gastos, dois mil, três mil, quatro mil, por aí vai, tá? Até você entender o programa de pontos, como que ele funciona, gente, começa no básico, né? Vou te dar uma palinha aqui, como que você pode começar. Começa, por exemplo, assim, um cartão... Ah, Júnior, já sei já como é que funciona, quero um cartão com milhas. Opa! Começa com um cartão com brand, né? Ah, um cartão da Azul, da Smiles, que vai isentando anuidade, conforme você gasta. Depois, você trabalha aqueles cartões, talvez, com cashback. Um ótimo cartão que não tem erro. Para qualquer pessoa iniciar, não tem erro, cara. Bradescard Amazon, que realmente é o melhor cartão de crédito do Brasil sem anuidade. Nele não tem erro, você entrou nele, você vai ter pontuação, você vai ter cashback, vai ser sem anuidade e não vai ter trabalho nenhum. Então, é um cartão que eu recomendo para qualquer um que for entrar no mundo das milhas ou não, é ele. Ele te dá pontos, ele te dá benefícios, ele te dá tudo. E sem contar que é um cartão muito bom, que dá para você estar usando, tá bom? Até você entender. Então, vamos lá, Júnior, para começar hoje, qual cartão você iniciaria? Agora, se me aprovasse Amazon, primeiro, depois, eu não me preocuparia com gastos, né? Esqueceria Nubank, Digio, Will Bank, escolhi esses bancos. Para quê? Para ficar ali uns 4 meses entendendo como é que funciona o cartão, tá? Eu não iria direto no cartão black, no cartão plástico, porque tem muita gente que se lasca nisso. O cartão, muitas pegadinhas, né? Isenta anuidade no primeiro ano, no segundo ano, vem cobrando ali, né? Infelizmente, aí, é assim que funciona, tá, galera? Então, está aí para vocês um vídeo extremamente bem produzido. Corra daqueles cartões que pedem que você invista muito para isentar anuidade. Aqueles cartões que pontuam, que não isentam anuidade. Esqueça esses cartões, tá, gente? Esqueça. Se você é iniciante, começa com o básico. Não tem problema nenhum. Faça como eu. Entenda, depois você vai evoluindo, depois você vai escolhendo cartões bons. É assim que nós aprendemos sobre cartões e acumulamos milhas. Podemos viajar de graça e tudo mais. Essa aula, 100% gratuita aí. Abraços e até o nosso próximo vídeo. Não esqueça do like.